A tarde com o sol se pondo, elas começam a chegar. Aos poucos vão ocupando todas as árvores. Barulhentas, as maritacas, no grito, conseguem expulsar pássaros que bem antes delas já pernoitavam nesta praça em Tupi Paulista. São muitas, algumas ainda filhotes. No meio do grupo formam pares, brincam, se bicam. Os casais adultos parecem ficar o tempo todo numa invejável paquera. A festa das maritacas contagia, arranca olhares de gente de todas as idades. Impossível passar pela praça e não parar para contemplar de onde vem tamanha algazarra. Muito lindo, né? Nosso pé de coco verde, assim, a gente sente o prazer de estar junto ouvindo esse barulho aí. Faz mais ou menos uns três meses que ela se encontra aqui em Tupi Paulista. Fazendo essa baderna que vocês estão vendo aí, né? Segundo o Ibama, não é possível saber se as maritacas vão continuar pousando aqui na praça de Tupi Paulista. Há mais bandos delas espalhados por outras cidades da região. E o motivo disto, de acordo com o Ibama, foi a formação do lago da usina Porto Primavera. Com o habitat transformado, as maritacas adotaram espaços urbanos bem arborizados. Em lugares assim, encontram alimento, sossego para reproduzir e acabam virando espetáculo. Mas nem todos se contentam com este show, com som tão alto. Passa aqui, olha isso aqui, é muito bonito, né? Mas quem mora aqui, não é fácil, não. Atrapalha em quê? A televisão, por exemplo, à noite você não ouve. Até oito horas de dormir, você não ouve televisão. A neta dele, que veio de São Paulo, diz que nestas férias está sendo impossível dormir. Eu vou dormir tarde também e todos os dias às seis horas da manhã a gente acorda pelo barulho. Mas não deixa ninguém dormir? Não deixa. Tereza, que trabalha no Japão, também está em férias e não se importa com o barulho. Só não quer perder as melhores imagens deste show inusitado. É para mostrar lá para os brasileiros que estão lá no Japão. É uma recordação do Brasil.